O Corpo de Bombeiros do Pará tenta encontrar um vereador e um amigo dele que desapareceram após um naufrágio no rio Araguaia. Outros cinco ocupantes da embarcação se salvaram. A esposa do político e um filho de seis anos morreram. Barcos dos bombeiros percorreram o rio Araguaia nesta segunda-feira. A família do vereador Maurizan Alves de Araújo e amigos estavam na pequena embarcação motorizada que afundou. Alguns ocupantes vieram a óbito. Nós conseguimos resgatar com vida cinco deles, sendo duas crianças. Entre os sobreviventes, o filho mais velho do político. Este outro passageiro participa das buscas. Aqui foi o lugar do acidente aqui. Foi a frente da casa amarela do Xarelau. O grupo voltava de um passeio na tarde do último sábado. O rio estava agitado e a água invadiu a embarcação. Alguns tripulantes pularam do barco que logo depois afundou, a 400 metros da margem. O vereador ainda foi visto com o filho mais novo sobre um tambor de gasolina, mas os dois sumiram. Os corpos de Maurílio de Lima Araújo, de seis anos, e o da esposa do vereador, Simone Paz, foram encontrados no final de semana. Além do parlamentar, também está desaparecido o amigo dele, Jorge Rui de Souza. O vereador natural do Tocantins vivia com a família em Xinguara, cidade a cerca de 800 quilômetros de Belém. Ele foi eleito no ano passado e completaria 52 anos no próximo dia 20. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental abriu inquérito para apurar a causa do acidente. A investigação também deve apontar se os passageiros estavam sem coletes salva-vidas. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental abriu inquérito para apurar a causa do acidente.